Recarregue e ganhe diamantes extras. Vem cá que a Tati explica. Esse é um evento do Quai, que é um evento especial, oferta especial de primeira recarga. É um evento para as pessoas que ainda não compraram diamante nenhuma vez. Então, quando elas comprarem os diamantes através da primeira recarga delas, elas vão ganhar bônus extras com essa recarga aqui. Aqui, comprando 70 diamantes na oferta especial de primeira recarga, o patrocinador vai ganhar 30 diamantes extras, vai ganhar 5 batidas do coração, 5 presentes especiais, presentes raros, que só tem quem está comprando diamantes pela primeira vez através dessa oferta. Vai ter o balão de bate-papo, então a mensagem no bate-papo vai ficar azul por 7 dias, e vai ter também esse distintivo de diamantes que fica no perfil por 7 dias. E esse presente aqui tem uma validade de 1 ano. Então, o patrocinador tem 1 ano para enviar esse presente na live de algum streamer.